O ministro Gurgel de Faria do Superior Tribunal de Justiça concedeu um aliminar para proibir o lançamento de faltas injustificadas na ficha funcional dos servidores grevistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social impetrou o mandado de segurança contra ato do presidente e do diretor de gestão de pessoas do INSS, publicado em 20 de setembro, que determinou esse tipo de registro para as ausências dos servidores que aderiram à greve deflagrada no último dia 16 de julho. Segundo o ministro Gurgel de Faria, o STJ entende que a adesão ao movimento é direito constitucional, não é falta grave e nem pode ter repercussão negativa na ficha funcional do servidor. A decisão vale até o julgamento definitivo do mandado de segurança pela primeira sessão do STJ.